Ali fez o velho com força Boa aliminha Boa aliminha Um Fora este outro é suporte Aí ó... aqui ó... Sambaante... Sambaante... AAAAAAAAAAAAAAAA Pô galera vocês ta do brincadeira pô O que eu fiz não ta escrito cara Pauza aí, pausa aí, velho, realmente. É pausa, velho, pausa. Cara, como nunca foi visto, 3HS de Liminha, vamos pausar, vamos aí, velho. Vamos na consciência, gente. Eu quero chorar, eu vou chorar. Ah, vamos pausar, vamos respirar. Bora, Liminha? Essa aqui é por você, velho. Vamos fazer essa pelo Liminha, mano. É, eu vou chorar. Fala, galera. Tô aqui passando pra indicar pra vocês o site SkinVip. O novo patrocinador do canal. Com bônus de login. Essas moedas que tá passando no vídeo, que vocês conseguem trocar por caixa, tá? Abre caixa. Tem a roleta de graça que você consegue abrir. Consegue abrir, não. Consegue rodar, né? E tem caixa grátis que você consegue vir até luva. Já pensou? Tem aquela luva que você tanto sonhou? Então, eu espero gerar o LAR com o código DELAY. Você vai conseguir 0,8 centavos de dólar a mais, tá bom? A cada depósito. Tem sorteio pra quem deposita também, hein, guys? Só entrar em contato, tá? Grande abraço.